Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos fazer essa questão. Questão de circuito elétrico, de associação de resistores e tal. Um assunto de extrema importância para vocês, hein? Tem que fazer tudo com bastante cuidado para que você aprenda bem. Cai sempre, todo ano, em todo lugar. Essa questão aqui é uma questão bem recente, caiu na prova da Unesp, bem recente mesmo. Diz assim, ó, um estudante tinha disponíveis um gerador elétrico de força eletromotriz 50 volts e uma resistência interna de 2 ohms. Então, o gerador aqui, ó, né, ó, o E de 50 volts e uma resistência interna de 2 ohms. Ele falou, ok. Continuando a leitura. Duas lâmpadas iguais com valores nominais, 60 volts, 100 watts. Aqui são os valores nominais. O que é valor nominal mesmo, Boarou? Ó, gente, valores nominais são os valores para os quais ela foi fabricada para funcionar. Como é que é? Então, imagina que você tem uma lâmpadazinha aqui assim, ó. E aí, aqui em cima, no bulbo da lâmpada, você tem algumas coisas escritas. No caso dessa lâmpada, está escrito assim, ó. Ó, 60V, ok? É, 100W, ou seja, 60 volts, 100 watts. Significa que ela é uma lâmpada de 100 watts, Boarou? Então, ela é uma lâmpada de 100 watts, ela dissipa uma potência de 100 watts, se ela for ligada a 60 volts. Você tem que entender isso. Tá, imaginemos uma lâmpada, uma lâmpada incandescente aqui, por exemplo, né? É uma lâmpada qualquer, tá? Então, ó, note. Como é que é a potência mesmo, Boarou? A potência é o piu, não é? É o i vezes u. Ou também, bom, uma vez que u igual a r vezes i, né? O importante é você estar bem na sua prova. Por isso que eu sempre faço revisãozinha para você, ó. u igual a r vezes i. E a potência é o piu. Então, como o potencial piu, no lugar do u, você pode colocar r vezes i. Então, vai ficar p é igual a i que multiplica r vezes i, da r vezes i ao quadrado. Mas também, gente, eu posso isolar o i aqui, ó. Escrever assim, ó, i igual a u sobre r, concorda? Você pega o r e passa dividindo. Se você fizer isso, o que você vai ter? Você vai ter que no lugar do i, você coloca u sobre r. Então, vai ficar u vezes u, que é u ao quadrado, sobre r. Pessoal, então, são essas as três formas aqui. Deixa eu apagar essa aqui de referência. São as três expressões que nós temos para a potência, né? Bom, por que eu estou falando isso para você? Porque junto com essa informação aqui, ó, o que nós vamos tirar daqui a pouco? Nós vamos tirar as informações da lâmpada que realmente são constantes, que no caso é resistência. Tá? Por quê? Porque a potência, nunca se esqueça disso, a potência depende da diferença de potencial que ela for ligada. Se ela for ligada a 60, ela tem essa potência. Se ela for ligada a menos, ela vai ter uma potência menor. Se ela for ligada a um pouco mais, ela vai ter uma potência um pouco maior. Se ela for ligada a muito mais, ela deve queimar, não é? Entendeu como é que funciona? Ah! Bom, então vamos lá, continuando aqui, ó. Retomando a partir desse ponto. 2 lâmpadas iguais com valores nominais, 60 volts, 100 watts e um amperímetro ideal, como representado na figura. Então, estão aqui os esquemas, né? Do gerador, das duas lâmpadas, como ele falou, e do amperímetro, né? Lembrando, gente, que o amperímetro é um aparelhinho que serve para emitir corrente elétrica, né? Então, vamos lá. Com esses componentes, ele montou o seguinte circuito. Vamos ver se está coerente? Então, eu tenho aqui, ó, o gerador. Aqui eu tenho, na sequência, um amperímetro. E eu tenho aqui, na sequência, as duas lâmpadas. Gente, está correto, né? Esse amperímetro, ele está ligado corretamente. Lembre-se, o amperímetro, ele serve para medir a corrente elétrica. Então, ele vai medir a corrente elétrica que passa por ele. Já o voltímetro, né? Não tem nesse exercício o voltímetro, mas aproveitando para te recordar. O voltímetro, ele tem que ser ligado em paralelo. Por quê? Porque ele vai medir a diferença de potencial sobre ele, não é? Como assim, Boarô? Quer ver só? Ó, eu gosto de fazer um exemplo aqui com um resistorzinho. E uma bateria, assim, ó. Então, se eu tenho uma bateria assim, ó, e aí você vem aqui, você liga esse cara aqui. Liga esse cara aqui. Imaginemos que eu tenho aqui, ó, polo positivo e polo negativo, por exemplo, ó, positivo e negativo. A corrente elétrica é assim, né? Os elétrons vão do menos para o mais. A representação da corrente elétrica é no sentido oposto da corrente. Então, aqui, ó, a resistência R. O que vai acontecer, professor Boarô? Vai acontecer que, para você colocar os aparelhos de medida, vem aqui, ó, eu vou inserir um amperímetro, que tem que ser em série. Pode ser em qualquer ponto, tá? Mas tem que ser em série. E um voltímetro, eu vou fazer aqui no verde clarinho, que tem que ser em paralelo. Então, aqui está o amperímetro, ó, semelhante ao que ele fez aqui, ou não é? E aqui está o voltímetro, ó. Você pode pôr um fiozinho assim, gente, ó. Imagina que ele está aqui. Não importa, os fiozinhos, eles se conectam assim, sem problema nenhum. Aqui está o voltímetro, entendeu? Ah, então é assim que funciona, professor? Isso. Aí você coloca os aparelhinhos de medida, amperímetro e voltímetro. O voltímetro média DDP, aqui ele está ligado. E o amperímetro média corrente que passa por ele, aqui. Entendeu? É assim que funciona. Bom, então, revisamos isso também. O circuito está certinho. Duas lâmpadas aqui, ok? Ok. Então, continuando. Então, com esse componente, ele montou o circuito elétrico apresentado. Vamos lá, o que ele quer saber? Considerando que as resistências dos fios de ligação e dos conectores sejam desprezíveis, que é comum ele fazer isso, né? O amperímetro desse circuito indicará o valor D, em outras palavras. Qual é o valor da corrente total? Por que eu chamo de corrente total? Porque aqui você tem duas, não. Aqui você tem a corrente que eu vou chamar de I1, e aqui tem uma corrente que eu vou chamar de I2, né, pessoal? Mas, assim, ó, muito claramente, muito claramente, o I1 e o I2 são iguais. Por quê, professor? Olha a simetria do problema, né? Até deu um Ctrl-C, Ctrl-V ali para poder usar, que é igualzinho, meu. O I1 e o I2. Muito bem, mas o que acontece, gente? Então, como eu disse a você, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só voltar ali um pouquinho, eu vou catar esses caras aqui e colocar lá para baixo, que a gente vai fazer a conta lá embaixo, só para não perder essa representação aqui que vai nos ajudar a entender. Muito bem, então, ó. Então, deixa eu só anotar os dados aqui. Quanto que é a força eletromotriz, Boarou? 50 volts. Então, eu tenho aqui 50 volts. Com a resistência interna, 2 ohms. E os dados da lâmpada estão anotados aqui, ó, 60 volts e 100 watts. Tudo bem? Então, vamos lá, Boarou. Vamos lá, então, agora deixa eu deslocar aqui de volta para ter espaço para resolver. Pronto. Muito bem, e agora? Galera, o interessante é o seguinte, a gente precisa encontrar o que, Boarou? A gente precisa encontrar qual é o valor da resistência dessas lâmpadas para poder achar a corrente elétrica total. Porque a gente vai fazer, pessoal, uma associação de resistores. Note, essa lâmpada aqui nada mais é do que um resistor. E essa aqui também. Então, a gente vai fazer esses dois resistores aqui, ó, associados em paralelo. Isso mesmo. E o resultado da associação desses dois vai estar associado em série com esse cara aqui, ó. É só isso, gente. É só assim que a gente pensa. Bom, só que vamos lá. Então, vamos usar as equações aqui, ó. A potência é I vezes U, R vezes U ao quadrado ou o quadrado sobre R. Pessoal, eu vou usar a equação nesse formato aqui, ó. Por que razão? Porque quando nós temos os valores nominais, essa é a sacada. Você tem os valores nominais, não tem? Então, você tem o valor da DDP para a qual, né? Para o qual a lâmpada foi fabricada para funcionar. E tem o valor da potência para a qual ela foi fabricada para funcionar. Ah, então, com essas duas informações, você faz o quê? Você pensa assim. No lugar da potência, você escreve 100. Essa lâmpada, gente, nesse exercício, vai funcionar de maneira que ela foi fabricada para funcionar? Vai estar ligada a uma DDP de 60 volts? Mas, de jeito nenhum, de jeito nenhum, por quê? Só a força eletromotriz já é menor do que a DDP para a qual ela foi fabricada. Mas, não tem problema. Na hora de fazer a conta, a gente faz isso. Porque, com isso, a gente vai encontrar o quê, professor? A resistência. Você está entendendo como é que funciona? Olha que interessante. Com essa informação, P igual a U quadrado sobre R, nós encontramos o quê? Ah, desculpa, aqui é 60, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Me empolguei e coloquei 100. U é 60. Olha só, galera. Ela não vai estar ligada, tá, gente? Não vai estar ligada a 60 volts para dissipar uma potência de 100 watts. Mas, não tem problema. Não tem problema. A gente vai fazer a conta e vai considerar que o resistor é constante nesse intervalo que está sendo estudado. E pronto. Então, vamos lá. Então, quanto vale o R, Boarou? Então, R é igual. 6 vezes 6 é 36. Então, é 36 com mais dois zeros. Ok? Dividido por 100. Então, você vem aqui e cancela. Ou seja, o valor da resistência R, pessoal, quanto que é, Boarou? O valor da resistência R é de 36 ohms. Beleza? Temos o valor da resistência R. Agora, eu quero ir, né, Boarou? Isso, mas agora ficou fácil. Você tem esses dois resistores aqui que estão associados em paralelo. Ó, esse cara com esse cara. Então, você tem 36 aqui, ó. E 36 aqui. Ou seja, quando você tem dois resistores associados em paralelo, você faz o que, Boarou? Se eles forem iguais, gente, você pega o valor da resistência e divide pelo número de resistores. Lembra? Ó, é o caminho mais rápido. Nesse caso aqui, vai ser 36 por 2, que são só 2. Ou seja, 18. Então, a resistência em paralelo é igual a 18 ohms. Gente, só que aqui dentro tem dois, tá? Não se esqueça. Então, você pode pensar assim, ó. O I vai ser o quê, Boarou? Vai ser o E, né? Gente, é um U igual a R vezes I que eu estou usando, né? Você pode pensar como sendo U igual a R vezes I. Esse cara é U. O R é o R total, tá? Total. E o I é o que você quer saber. Então, o I vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50 dividido. Esses dois juntos deu 18. Certo? Só que eu tenho mais dois aqui em série. Então, vai ser 18 mais dois. Vou até escrever assim para você lembrar, ó. Ou seja, o I vai ser igual a quanto, Boarou? É 50 dividido por 20. Quanto que é 50 dividido por 20? É o mesmo que 5 por 2, que é 2,5. Ou seja, 2,5 ampere. Uma questão bonitinha que te ajuda a relembrar um monte de coisa, né? Então, está aqui, ó. Resposta de exercício é a letra C de Cristo. Tá bom? Gente, lembrando que para eu manter todo esse projeto aqui com vocês, eu tenho a maior e melhor plataforma de ensino de física do Brasil. Plataforma do Sr. Guaro, tá? O Sr. Guaro.com.br Você encontra muitas informações lá. Tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até mais, galera. Valeu!